Eu falei pra você na outra ligação aquele dia que eu tava com vergonha do tanto que eu falei de você dentro do programa, do tanto que eu cantei Luan Santana dentro do programa e do tanto que eu canto bem Luan Santana. E você e a Jade, como é que tá? A gente tá usando pra isso também, essa quarentena. E você, Raul, tá aí? E aí eu dava só o Thiago e a gente falou, epa, vocês vão ver o mundo completamente diferente do que vocês deixaram. A Manuzinha ficou paralisada, a Thelminha queria chorar, ninguém tava entendendo nada assim, sabe? Eu dava um seriado, um negócio. Oiê! E aí, vocês gostaram do vídeo novo no canal? Me contem. Eu tava aqui pensando, desde que eu saí do programa, eu nunca respondi perguntas pra vocês aqui, mas perguntas diferentes, sabe? Tipo, perguntas engraçadas, coisas que vocês não sabem de mim ainda, apesar de que nós moramos juntos por três meses, né? Eu e vocês. Mas, caso haja alguma coisa assim, uma curiosidade, vocês queiram saber, eu vou deixar aqui pra vocês e eu vou selecionar algumas pra responder, tá? Então, mandem aí, pegando leve comigo. Uma das fotos foi do Barretão do ano passado. Pra quem não me acompanhava na época, eu fiz uma casa em Barretos e convidei um monte de amigos influenciadores, vários. A Vívia, igual na foto, Rafa Cunha, Diogo Oliveira com Sandro, Central, Choquei, Cutucadas, Henrique Palitão, me ajuda, Talitinha, Elana. Rafa Cunha, foi tanto, eu vou ficar aqui falando horror, Gabi Prado, foi tanta gente que eu convidei pra ir pra casa, a gente curtiu tanto. E hoje a gente vai poder matar a saudade à distância, porque a Zé Neto Cristiano vai fazer uma live na Arena do Barretão, seis horas da tarde, ainda vai ter After Kong e Guilherme. Sabe que dia que eu vou perder essa live? Nenhum. Hoje eu estarei aqui prontinha, arrumada, curtindo essa live, que não dá. Seis horas da tarde, eu vou deixar aqui pra vocês, vocês já arrastam aí, já se programei pra curtir também. A estreia do nosso quadro, eu vou chamar uma menina linda, que é arrebentora no Big Brody. Quando eu pensava no Big Brody, eu só pensava, tipo assim, eu quero ser uma grande jogadora, fiel ao que eu acredito, bem posicionada, sem ferir ninguém, sem manipular nada. E aí, Rafa, como é que você tá? Ai, gente, eles tão insuportáveis, eles tão na de casa, Alfredo e Troy, Looney Angel. Agora eu tô em Goiânia, eu sou mais chata. Você tá deitada no quarto do céu? Você gosta da cama do céu? Gosto. Ela não tem idade pra isso, ela responde. O quê? Ela é só da cama do céu? Gente do céu. Ô, mas deu saudade desse Barretos, meu Deus. Segura! Cresce... Vocêceptiva ali! Você pode callear aqui... Mas eu não estou em cima nesse barretas que foi organisations.